Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Hoje um vídeo um pouco diferente e muito importante. Eu considero um vídeo de extrema importância. Se vocês observarem ali ao fundo, nós estamos executando uma fossa séptica e neste vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo todos os detalhes que você precisa saber para executar uma fossa séptica. E o primeiro detalhe que eu gostaria de explicar para vocês é o seguinte. Sempre quando a gente está na zona rural, principalmente se vocês observarem aqui onde eu estou, é um sítio na zona rural e nesses locais você não vai encontrar rede de tratamento de esgoto. E por isso você tem que dar um tratamento adequado para esse sedimento. E o que a maioria das pessoas fazem? Fazem uma fossa negra, que é uma fossa executada de maneira incorreta. Como que é a fossa negra? Ela simplesmente é um buraco que as pessoas abrem no solo e colocam uma laje e ali dentro despejam todos os detritos dos esgotos. Tanto esgoto cinza ou esgoto negro. E o que ocorre? Essa infiltração deste material sem tratamento vai contaminar o solo e pode ocasionar também nos habitantes dessa residência diarreia, vômito, várias outras infecções. Por isso vamos aprender a fazer da maneira correta. Eu vou virar a câmera agora e vou explicar para vocês como é esse passo a passo de uma fossa séptica correta. Ok, pessoal, já estamos aqui. Vou apresentar para vocês como é a maneira correta de se executar essa fossa. O primeiro detalhe curioso e interessante que vocês vão observar é que ela tem três compartimentos. E para que servem estes três compartimentos? Este primeiro compartimento vai receber o material proveniente do vaso sanitário e apenas do vaso sanitário, que é a parte que vai estar mais propícia à contaminação. Este segundo espaço é conhecido como filtro. Nessa parte aqui, todo o material vai ser filtrado e nessa terceira parte a gente tem o nosso sumidouro. Nessa parte aqui é onde vai ocorrer a infiltração do solo. Vamos aprender agora qual é a importância de cada parte. Nessa primeira parte aqui, esse tubo que eu estou mostrando para vocês, ele vem direto do vaso sanitário. E o material que caiu aqui, um primeiro detalhe importante, perceba que ele é todo impermeabilizado. Este reboco aqui que vocês estão observando, ele foi totalmente impermeabilizado. Um produto que eu recomendo para vocês utilizarem neste caso é o impermeabilizante Rebotec, porque você já coloca ele na massa do reboco e você tem aí uma garantia que vai ficar tudo impermeabilizado. Não vai ocorrer contaminação do solo. O esgoto proveniente ali do vaso sanitário, ele vai cair neste local e ele vai ser consumido por micro-organismos que vão se formar aqui. É o processo de biodigestão. E toda a matéria orgânica vai se transformar em lodo e depositar aqui no fundo. E na parte intermediária vai se formar uma camada líquida. Esta camada líquida a gente vai direcionar para o nosso segundo compartimento, que é o filtro. Este filtro, logo logo, nós vamos estar enchendo ele de brita para que ocorra todo o processo de filtragem. E eu vou mostrar para vocês agora a instalação do tubo da saída do filtro aqui. Então ele sai da parte intermediária da primeira camada e vai ser direcionado ao fundo do filtro. E aí a partir do momento que ele subir pela brita, ele vai atingir este próximo tubo e vai cair na infiltração já descontaminado. Nesta terceira parte, que é o nosso sumidouro ou camada de infiltração, vocês percebam que ele é todo vazado justamente para permitir essa infiltração. Na parte do fundo nós vamos colocar uma camada de brita. E estes dois tubos que vocês estão observando, quais são estes dois tubos? Um deles é proveniente da cozinha, que ele passa antes numa caixa de gordura, e o outro é proveniente da pia de lavar roupas e também do ralo do chuveiro. Então, todo este material com sabão, eles não precisam passar pelo processo de biodigestão. Eles já vão diretamente para o sumidouro. E por quê? Porque se vocês jogarem na camada de biodigestão, o sabão vai matar os micro-organismos que estão lá fazendo todo o processo de decomposição do material orgânico. E aí vai, digamos assim, anular os benefícios da fossa. Então, é importante frisar que todo mundo que tem uma fossa biodigestora não pode jogar sabão, não pode jogar produtos químicos no primeiro compartimento da fossa. Até no momento de lavar o vaso sanitário, é importante evitar ficar jogando água sanitária no interior do vaso sanitário. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês este outro tubo aqui de 50. Percebam que ele vai até a parte superior da horta, onde eu vou executar ali a horta. E para que serve este tubo? Este tubo é o nosso eliminador de gases, é o nosso suspiro. É muito importante você colocar este suspiro, tanto nesse primeiro compartimento, quanto no segundo compartimento. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou ligar ele aqui, nessa parte, e onde está esse X, eu vou colocar um novo tubo interligando as duas câmaras. Espero que vocês tenham entendido a necessidade de se executar uma fossa séptica da maneira correta. Vamos parar de executar essas fossas negras, que só servem para contaminar o nosso lençol freático e causar doenças. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! E aí, vamos lá.